Eu sou de uma igreja que surgiu há dois anos e desde o início estou lá, ou seja, há dois anos. Há dois anos. Recebi profecias. Pensei, já começou o pedido do cara, recebi profecias. Entrou recebendo profecias. Recebi profecias de que eu seria um pastor. Que eu tinha um chá. Um chamado. Isso, cara. Todo mundo recebe essa profecia. Um chamado. Você não fica triste comigo, não? Todo mundo tem um chamado, todo mundo tem uma vocação. Todo mundo vai ser pastor. Todo mundo, se não é pastor, vai ser missionário. Ou vai ser uma pessoa a respeito de quem Deus tem uma história extraordinária para ser sua. É uma aventura. Uma aventura extraordinária. Por isso é que doido tem mais facilidade para ser crente do que o cara são, né? Tudo que doido quer é uma hipérbole. É um exagero. É uma aventura. É uma aventura. É um devaneio. É uma fantasia. É, cara. É. Aí ele vira crente. Porque, especialmente, pentecostal. É, porque, né? Que tudo é uma aventura. Você viu os anjos passaram. Entrou aqui com uma salva de pratas. Com taças para você, bordadas em ouro. Viu, meu filho? É o que eu vi. O Senhor revelou. Aquele anjo veio bonito, cheirando a rosas. Sim. É, é. Aí ele vem. Aí te deu um cálice transbordante. Doce. Doce como neta. E eu vi que disseram, eis, que deem a ele a mala. Aí trouxeram a mala linda. E eu vi você voando por sobre as nuvens. Aí o cara diz, esse sou eu. Esse sou eu. Então quer dizer que todo crente quer ter trilha sonora, efeito especial, e ser narrado pelo Galvão Bueno. Todo mundo. E quer ter narração do Cid Moreira. Cid Moreira no salmo. No salmo. Isso. Que é o Senhor, o Senhor, o meu. Gostariam de ser Moisés no filme Os Dez Mandamentos da Record. Exatamente. E aí? Pois então, Caio. Aí o cara falou que ele tem um chamado pra ser pastor, né? Foi profetizado a ele isso e tal. Aí ele começa a falar. Ô Caio, eu sou tímido, sabe? Eu sou tímido? É. Eu gosto de ficar na minha. Aí puseram ele assim com essas lantejoulas, poupolinas. Pra o cara sair de abriá-las da beija-flor. Exatamente. Escalaram o monge pra ser mestre sala. Mestre sala. Aí fica difícil, velho. Pra ser destaque do carro alemólico. Isso. Aí o Senhor, meu filho, eis que eu te dou purpurina, lantejoulas, não sei o que. Aí o cara... As profecias. Ai, ai. Apavorado. Eis que eu as retiro de sobre ti. É isso. Viu? Só dizendo assim. Você tá salvo dessas profecias. Segue o teu caminho em paz, tá? Siga a sua vocação natural, seus dons, seus talentos, suas preferências, suas aptidões sensoriais, humanas. Foi pra isso que Deus te chamou. O resto, meu filho, é pai assada. O resto é doença. O resto é pastar grama no gramado da igreja. O resto é loucura. O resto é loucura e banditismo profissional, pastoral sobre a alma dos incalcos. O resto é profecia imacumbada, de péssimo gosto e brega, repetitivas e as mesmas, que só servem pra mentes assim, adoecidas pela impressionabilidade, como é o seu caso, meu filho. Fica aqui também pra você salvar sua mente. Preservar sua capacidade de pensar, sua lucidez, seu equilíbrio básico mínimo na vida. Fica. Eu te prometo, em nome de Jesus, eu te prometo, em nome de Jesus, o Evangelho fará isto por você. Se você parar com essa bobagem, crer, se acalmar, aquietar-se, seguir a serenidade do Evangelho, lhe trará saúde plena, mental, emocional, espiritual. Vai gerar atitudes saudáveis e um comportamento bonito. Crer, creia e venha. Vem ver. Fica e experimenta. Braulio, ali temos mais dois minutos, mas eu tinha pedido mais cinco, lá dentro nós temos sete minutos. Deixa eu terminar o cara aqui. Pode terminar. É o seguinte, eu sou tímido, sabe, Caio? Não. Não gosto de ficar na minha. Aí meio que me pressionaram, né? Aquela cena que você fez aí. E há quatro meses eu estou pregando lá. Enfim. Ele está sofrendo, né? Ele está... Ele está... Você imagina? Com força, é preciso. Você imagina... Obrigado, em nome de Deus. Obrigado, obrigado. Obrigado. Que vai chegar uma hora, você também, meu filho, não está inaugurando outra era. Não está inaugurando. Não, eu já salvei um monte de gente do chamado Ministério Pastoral. Já, né? Você já... Teve gente que eu não deixei nem entrar. Eu falei, não faça isso, meu filho. Como muitos, muitos eu não só estimulei, como ajudei financeiramente a bancar os estudos todos, e muitos. Teve outros que eu vi que o cara estava se forçando. São chamados pela culpa, chamados pelo medo, chamados pela obrigação, chamados... Pela vocação atribuída a eles por um terceiro. Os chamados pelas profetisas e pelas profecias. É, na maioria, eu impedi. Em nome de Jesus, você não vai fazer esse mal para a sua vida. Mas, e Deus? Digo, Deus não está nem aí para isso, não falou contigo. O que você gosta de fazer? Não, eu gostaria de estudar enfermagem. Digo, então isso... Essa é a voz de Deus em ti. Essa é a palavra de Deus plantada em ti. O que você gostaria de fazer? Eu adoraria, como uma pessoa falou, trabalhar com coreografia. Ia para o seminário, porque tinha ouvido uma profecia. Digo, não, pelo amor de Deus, vai bailar. Vai mostrar esse corpo. Vai ser feliz, compondo artes e expressões corpóreas. Vai em nome de Jesus. Olha, eu já tive dois... Os meus dois filhos mais velhos... Ah. Já quiseram ir para o seminário. Eles estão lá? Não. Foram? Não. Pergunta, Adriana, como é que foi? Eu e Adriana já éramos casados. Quando o Ciro veio e disse que iria para o seminário. Ele passou... E gabaritou a prova lá no... Ah, mas ele chegou aí? Foi. Ah, não sabia. Gabaritou. Falando para ele, não. Filho, você vai perder tempo. Você vai perder seu tempo. Você está com o tempo livre? Com a música, com a ápera, com isso que está sobrando tempo, vai fazer outra coisa. Isso aí não, vai perder teu tempo. Durante o tempo, o ano que ele ficou estudando lá, eu fui lá uma vez dar uma aula, uma coisa assim, a convite da faculdade. E eu vi sentado lá, né? Quando acabou, ele foi comigo para casa. Eu falei assim, você vai perdendo seu tempo. Qual é o teu objetivo? É se envolver com pessoas? Se envolver todo dia, como eu fiz a minha vida inteira? Não. Eu digo, então o que você está fazendo aí? É para saber teologia? Você não vai saber uma pessoa com a sua cultura ser mais culto do que todos aqueles professores ali. Só tinha gente boba sentada ali. Você aprende isso no banheiro, enquanto defeca você aprende isso. E eu já sabia hebraico, grego, desde menino. Você está perdendo seu tempo. Para fazer outra coisa. O Davi é a mesma coisa. Ah, eu estou pensando em entrar para o seminário. Eu digo, não faça isso, meu filho. Você nunca levou uma patada. Você já levou uma patada de Deus? Pá, que te rosca assim. Que é uma coisa implacável. Que é irretorquível. Que é absolutamente, absoluto. Mesmo dentro de você? Não. Eu digo, então o que você vai fazer no seminário? Você acha que eu escolhi ser quem eu sou? Eu não escolhi, não. É pesada demais essa tarefa. Para ser vivida com seriedade, com todas as vísceras do teu ser, é um peso incomparável. E a responsabilidade de presidente do Senado, que fica ali só na maracutaia, é de honestidade com a sua vida e com a vida dos outros até o fim. É pesada essa tarefa. Então, ou você entra nela porque você foi puxado para dentro, por uma força poderosa, que te habita, não habita ninguém te dizendo isso. Como ninguém teria me feito me tornar quem eu me tornei, a menos que aquilo estivesse dentro de mim mais forte do que eu. Do contrário, eu por mim mesmo não escolheria. A minha vocação, a vocação de todo mundo é o que cada um faz melhor na vida. É o que cada um faz melhor na vida. E faz com mais gosto e mais prazer, essa é a tua vocação. Terrena, a vocação universal de todos nós é nos tornarmos conforme Cristo. É irmos nos tornando um Jesus Braulio. Um Caio, um Jesus Caio. Um Jesus Gabiru. Um Jesus Jove. Cada um de nós se deixar transformar a semelhança de Cristo, sem a perda da nossa identidade, da nossa personalidade, crescendo todo dia pra nos tornarmos seres humanos como o Homem Jesus. É a nossa vocação terrena e a eterna é nos tornarmos como o Cristo eterno. Como o Cristo ressuscitado. Essa é a vocação de todos, universalmente. E a vocação particular é o que você faz melhor, o que nasce como dom, como um fruto natural, como talento, como aptidão, como alegria realizadora, como prazer executador. Esse é o teu chamado. Deus não chama ninguém pra passar a vida fazendo algo com dor, com desamor, com tristeza e com desagrado. Não Deus. Você pode, o mercado te chama. E você vai se quiser. Se o pagamento compensar a chateação, a amolação. Agora, isso não é exatamente tua vocação. Isso é a circunstância da tua sobrevivência. Às vezes a gente passa a existência toda, vivendo apenas a circunstância da sobrevivência. Enquanto você desenvolve a sua vocação universal, que é na terra se tornar semelhante a Jesus, mesmo vivendo a circunstância relativa da sua sobrevivência. Que mesmo tantas vezes você não gosta tanto dela. Mas nem por causa disso, isso impede você desenvolver a sua vocação universal. Que é se tornar semelhante a Jesus, pra que depois seja como Cristo eterno. Isso em qualquer circunstância. Agora, alguns conseguem também, no processo histórico, por circunstância, por habilidade, por vocação, por personalidade, desenvolver um tipo de sobrevivência e de aptidão praticada na vida, que também coincide com o seu melhor prazer, com o seu melhor gosto, com aquilo que a pessoa faz melhor e mais se deleita em realizar. Quando isso fecha na vida de alguém aqui na terra, é o melhor que alguém pode ter. É o melhor que alguém pode ter. Embora a maioria viva apenas do salário, e sobreviva à circunstância social e econômica. Tem pouca gente vivendo porque consegue fazer o que gosta. Então, guardem isso. A gente tem dois níveis de vocação. E tem sobrevivência. Vocação número um é a vocação universal. Pra eu me tornar segundo Jesus, enquanto eu cresço no espaço-tempo. Pra que eu me torne segundo Cristo, na qualificação da eternidade. E aqui, no espaço-tempo, eu tenho uma vocação que está definida pelas minhas aptidões, dons, talentos, capacidades, percepções. Tem aqueles que conseguem, a partir disso, ganhar o pão. Tem outros que, tendo isso tudo, não conseguem com isso ganhar o pão. Aí precisam de uma circunstância de sobrevivência. E, às vezes, frequentemente, essa coisa que seria a vocação original do indivíduo, se torna um hobby. Se torna a segunda coisa que ele faz. Porque, do ponto de vista prático, ele tem que fazer uma outra pra bancar esta. Que ele gosta. A vida é simples, gente. Não tem muitas variáveis além disso. Tirem as profecias das decisões do presente e do futuro de vocês. Tirem, em nome de Jesus. Porque, de cada 100 que sai, antigamente eu dizia que 95 eram fajutas. Hoje, meu querido, 99,9 de uma dízima periódica são fajutas. Fiquem longe disso. Peça um bom senso. O nosso tempo acabou. Acabou, né? Inclusive, com os minutos que eu tinha de reserva. Mas aí, depois eu termino de ler ele, numa outra oportunidade. Mas eu acho que tudo o que você disse já está no esquema para ele. A única coisa que importa, Braulio, se ele vai dizer alguma coisa que eu já não fechei. Não, você fechou, cara. Relaxa. O que importa é ele ter o pensamento dele concluído. Claro, ele já entendeu. Entendeu, então está perfeito. Se não entendeu, manda de novo. Não, repete. Aí, se aperta. Não, repete. Pega o recorte e veja de novo. Se não está respondido, não me pergunte, porque eu não tenho mais o que dizer sobre esse assunto. Fechou esse assunto. E se você entrar no meu site, escrever no portal lá, significado, vocação, você vai encontrar um monte de coisas sobre as quais meditar. Tá bom? VNVTV. O canal é você. VNVTV. O canal é um monte de coisas sobre as quais meditar. VNVTV. O canal é um monte de coisas sobre as quais meditar. E aí,